Tchaba da Tchaba do Bidu Bidu Ba Subi da Ba Dube da Ba Du Ba da Ba Du Ba do Bidu Ba Ba da Ba da Ba Tchaba do Tchaba do Bidu Cunhalada Não conhece o pedanço Quando o rio Quando o rio Que o seco Como é seco Então o meu sorriso é uma venda Toda noite ela diz que eu não me afasta Essas coisas que diz eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a mão É o meu guri, olha aí meu guri Olha aí, ai o meu guri, olha aí Olha aí, carrega a rosina Tá lá, roda muito, roda gigante Roda ruim, roda piano Gustavo Surian, Paulo Mantobani Minha pessoa, Matheus Pesota Rafa Mangos